Abri, Senhor, os meus lábios para bem dizer o vosso santo nome. Purificai o meu coração de todos os pensamentos vãos, desordenados e estranhos. Iluminai o meu entendimento e inflamai minha vontade, para que eu possa rezar digna, atenta e devotamente este ofício. E mereça ser atendido na presença de vossa divina majestade. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Vinde a Deus em meu auxílio, socorrei-me sem demora. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Aleluia. Hino Eis que da noite já foge a sombra, e a luz da aurora refugia ardente. Nós, reunidos a Deus, oremos e invoquemos o Onipotente. Deus compassivo nos salve a todos e nos afaste de todo o mal. O Pai bondoso, por sua graça, nos deu reino celestial. Assim nos ouça o Deus onitrino, Pai, Filho e Espírito Consolador. Por toda a terra vibram acordes de um canto novo em seu louvor. Salmo dia. Antífona. Dá graças ao Senhor, porque ele é bom. Eterna é a sua misericórdia. Salmo 117 Dá graças ao Senhor, porque ele é bom. Eterna é a sua misericórdia. A casa de Israel, agora o diga, Eterna é a sua misericórdia. A casa de Araão, agora o diga, Eterna é a sua misericórdia. Os que temem o Senhor, agora o digam, Eterna é a sua misericórdia. Na minha angústia, eu clamei pelo Senhor, E o Senhor me atendeu e libertou. O Senhor está comigo, nada temo. O que pode contra mim, o ser humano? O Senhor está comigo, é meu auxílio. Hei de ver meus inimigos humilhados. É melhor buscar refúgio no Senhor, do que pôr no ser humano a esperança. É melhor buscar refúgio no Senhor, do que contar com os poderosos deste mundo. Povos pagãos me rodearam todos eles, mas em nome do Senhor os derrotei. De todo lado, todos eles me cercaram, mas em nome do Senhor os derrotei. Como um enxame de abelhas me atacaram, como um fogo de espinhos me queimaram, mas em nome do Senhor os derrotei. Empurraram-me tentando derrubar-me, mas veio o Senhor em meu socorro. O Senhor é minha força e o meu canto, e tornou-se para mim o Salvador. Clamores de alegria e de vitória ressoem pelas tendas dos fiéis. A mão direita do Senhor fez maravilhas. A mão direita do Senhor me levantou. A mão direita do Senhor fez maravilhas. Não morrerei, mas ao contrário viverei, para cantar as grandes obras do Senhor. O Senhor severamente me provou, mas não me abandonou às mãos da morte. Abri-me vós, abri-me as portas da justiça. Quero entrar para dar graças ao Senhor. Sim, esta é a porta do Senhor. Por ela só os justos entrarão. Dou-vos graças, ó Senhor, porque me ouviste, e vos tornastes para mim o Salvador. A pedra que os pedreiros rejeitaram, tornou-se agora a pedra angular. Pelo Senhor é que foi feito tudo isso. Que maravilha Ele fez a nossos olhos. Este é o dia que o Senhor fez para nós. Alegremos-nos e nele exultemos. Ó Senhor, dai-nos a vossa salvação. Ó Senhor, dai-nos também prosperidade. Bendito seja, em nome do Senhor, aquele que em seus átrios vai entrando. Desta casa do Senhor vos bendizemos, que o Senhor e nosso Deus nos ilumine. Empunhai ramos nas mãos, formai cortejo. Aproximai-vos do altar até bem perto. Vós sois meu Deus, eu vos bendigo e agradeço. Vós sois meu Deus, eu vos exalto com louvores. Dai graças ao Senhor, porque Ele é bom. Eterna é a sua misericórdia. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Dá graças ao Senhor, porque Ele é bom. Eterna é a sua misericórdia. Antífona Obras todas do Senhor Aleluia Bendizei o Senhor Aleluia O cântico é de Daniel, capítulo 3 Sede bendito Senhor Deus de nossos pais A vós louvor, honra e glória eternamente Sede bendito o nome santo e glorioso A vós louvor, honra e glória eternamente No templo santo onde refugia a vossa glória A vós louvor, honra e glória eternamente E em vosso trono de poder vitorioso A vós louvor, honra e glória eternamente Sede bendito que sondais as profundezas A vós louvor, honra e glória eternamente Superior aos querubins vos assentais A vós louvor, honra e glória eternamente Sede bendito no celeste firmamento A vós louvor, honra e glória eternamente Obras todas do Senhor glorificai-o A ele louvor, honra e glória eternamente Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém Obras todas do Senhor Aleluia Bem-dizei o Senhor Aleluia Antífano Louve a Deus todo o que vive E que respira Aleluia Salmo 150 Louvai o Senhor Deus no santuário Louvai-o no alto céu de seu poder Louvai-o por seus feitos grandiosos Louvai-o em sua grande grandeza majestosa Louvai-o com o toque da trombeta Louvai-o com a harpa e com a cítara Louvai-o com a dança e o tambor Louvai-o com as cordas e as flautas Louvai-o com os símbolos sonoros Louvai-o com os símbolos de júbilo Louve a Deus tudo o que vive e que respira Tudo cante os louvores do Senhor Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém Louve a Deus tudo o que vive e que respira Aleluia Leitura breve Tirada da segunda carta aos Timóteos Leitura breve Tirada da segunda carta a Timóteo capítulo 2 Versículo 8 e 11 ao 13 Lembra-te de Jesus Cristo Da descendência de Davi Ressuscitado dentre os mortos Mereste fé esta palavra Se com ele morremos Com ele viveremos Se com ele ficamos firmes Com ele reinaremos Se nós o negamos Também ele nos negará Se lhe somos infiéis Ele permanece fiel Pois não pode negar-se A si mesmo Responsório breve Nós vos louvamos dando graças ao Senhor Dando graças invocamos vosso nome Nós vos louvamos dando graças ao Senhor Dando graças invocamos vosso nome E publicamos os prodígios que fizestes Dando graças invocamos vosso nome Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Nós vos louvamos dando graças ao Senhor Dando graças invocamos vosso nome Benedictus Antífano O Senhor se levantou Repreendeu o mar e o vento Acalma-te E cala-te E se fez grande bonança Traz-se sobre você o sinal da cruz Bendito seja o Senhor Deus De Israel Que ao seu povo visitou e libertou E fez surgir um poderoso Salvador Na casa de Davi, seu servidor Como falara pela boca de seus santos Os profetas desde os tempos mais antigos Para salvar-nos do poder dos inimigos E da mão de todos quantos nos odeiam Assim mostrou misericórdia a nossos pais Recordando a sua santa aliança E o juramento a Abraão, nosso pai De concedernos que libertos do inimigo A ele nós servamos sem temor Em santidade e em justiça diante dele Enquanto perdurarem nossos dias Serás profeta do Altíssimo, menino Pois irás andando à frente do Senhor Para aplanar e preparar os seus caminhos Anunciando ao seu povo a salvação Que está na remissão de seus pecados Pela bondade e compaixão de nosso Deus Que sobre nós fará brilhar o sol nascente Para iluminar a quantos jazem entre as trevas E na sombra da morte estão sentados E para dirigir os nossos passos Guiando-os no caminho da paz Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém O Senhor se levantou Repreendeu o mar e o vento Acalma-te E cala-te E se fez grande bonança Coloque o seu pedido de oração nos comentários Preces Ao Deus de todo poder e bondade Que nos ama e sabe Do que temos necessidade Abramos o coração com alegria E o aclamemos com louvores Dizendo Nós vos louvamos Senhor E em vós confiamos Nós vos bendizemos Deus todo poderoso E rei do universo Porque mesmo sendo pecadores Viestes a nossa procura Para conhecer vossa verdade E servirmos a vossa majestade Nós vos louvamos Senhor E em vós confiamos Deus Que abriste para vós As portas da vossa misericórdia Não nos deixeis jamais Afastar do caminho da vida Nós vos louvamos Senhor E em vós confiamos Ao celebrar a ressurreição Do vosso amado filho Fazei que este dia Transcorra para nós Cheio de alegria espiritual Nós vos louvamos Senhor E em vós confiamos Diz Senhor A vossos fiéis O espírito de oração E de louvor Para que vos demos graça Sempre E em todas as coisas Nós vos louvamos Senhor E em vós confiamos Olhar com bondade Senhor Para cada pedido de oração Descrito nestes comentários Nós vos louvamos Senhor E em vós confiamos Olhar com bondade Senhor Também Para as missões Pregações Que já estão na agenda As desse final de semana E as que estão marcadas Que o Senhor Haja poderosamente Através Do teu Espírito Santo Por isso te pedimos Nós vos louvamos Senhor E em vós confiamos Peço Senhor Uma benção especial Sobre todas as pessoas Que adquiriram Nosso e-book O verdadeiro e o falso amor Que sejam abençoadas E que essas palavras Toquem o coração De cada um Por isso te pedimos Nós vos louvamos Senhor E em vós confiamos Irmãs e irmãos Como filhas do Deus da paz Rezemos a oração Que o Senhor nos ensinou Pai nosso que estás nos céus Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia Nos dai hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós perdoamos A quem nos tenha ofendido E não nos deixeis Cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém Oremos Senhor nosso Deus Dai-nos por toda a vida A graça de vos amar e temer Pois nunca cessais de conduzir Os que firmais no vosso amor Por nosso Senhor Jesus Cristo Vosso Filho Na unidade do Espírito Santo Amém O Senhor nos abençoe Nos livre de todo o mal E nos conduz à vida eterna Amém Meu irmão, meu irmão Deus abençoe a sua vida Obrigado por adquirir o nosso e-book Que já deve estar aparecendo aí pra você Se você ainda não adquiriu O verdadeiro e o falso amor Clique aqui nesse ícone amarelo aí Para que dessa maneira Você leia e deixe-se impactar Pelo amor de Deus O verdadeiro amor Deus te abençoe E viva Cristo Rei Música Música Obrigado.